Existe um lugar que se chama Ambiente profético Nesse lugar, ele é um lugar que nós precisamos Entrar nele E cara, a pior coisa que tem pra um pregador é quando você não chega nesse lugar Mas eu não sei, Adão Adão e Eva Eles estavam naquele jardim E quando eles comeram daquela fruta E aconteceu toda aquela coisa que você já sabe Nós temos falado sobre graça e foi falado sobre esse dia A pior coisa, uma das piores coisas que aconteceu Não foi a pior, mas uma das piores Foi que Adão e Eva, eles perderam o lugar Eles foram tirados do lugar Deus podia ter falado assim, ó Nosso relacionamento não deu certo Vocês comeram do fruto, vocês pecaram Então é o seguinte, a árvore da vida Vocês não podem comer, eu vou pôr um anjo aqui em volta E ninguém pega mais dela Mas vocês podem continuar no jardim Mas não foi assim Deus não fez isso O que Deus fez O que Deus fez foi pegar aquele jardim e falar assim Aqui vocês não podem mais ficar Adão e Eva perderam o lugar do encontro com Deus E sabe qual que é a graça que nos alcança? Nós podemos voltar para esse lugar todos os dias Você e eu podemos entrar nesse lugar todos os dias Aleluia Esse lugar que eu quero estar com você nessa manhã O lugar onde a gente chega e Deus está lá Onde nós podemos nos comunicar com Ele Podemos falar com Ele Por isso que a adoração Ela é algo tão importante nesse processo A Bíblia diz que Deus Ele habita em meio aos louvores É o lugar onde Ele é manifesto E é esse lugar que eu quero estar com você nessa manhã Amém? Quando nós queremos que uma pessoa toque conosco aqui em cima Não é só para ficar mais bonitinho O fundo musical Para facilitar a edição do vídeo depois Nem para que você fique sentindo-se mais confortável Mas é porque nós queremos gerar um lugar Onde Deus Ele pode vir Amém? Nós queremos chegar a um ambiente profético O lugar da habitação de Deus A gente quer fundir A terra e o céu nesse lugar Esse poder só eu e você temos para fazer nessa terra Nós precisamos fazer isso Nós precisamos fazer isso Nós precisamos conectar Conectar todas as coisas Todas as coisas Aleluia Tem dia que você não sabe nem por onde começar Nem por onde terminar Eu normalmente nunca sei As vezes as coisas parecem mais fáceis Quando a gente está embaixo Mas quando a gente chega aqui em cima A gente sabe que a gente precisa falar Aquilo que está no coração de Deus E um pregador Ele tem esse temor Esse temor de saber que precisa Trazer uma palavra Trazer algo que vai conectar o teu coração Com o coração de Deus Algo que vai revolucionar a sua vida E nessa manhã Eu espero que a gente possa chegar nesse lugar E eu espero que Deus Ele possa fluir dentro de você E Ele possa Levar você por caminhos Novos na sua fé Que Ele possa ter um encontro com você nessa manhã Esse é o meu desejo Essa é a minha oração Deixa o Espírito Santo te pegar Deixa o Espírito Santo te pegar Oh Deus Eu clamo pela tua misericórdia Que o Senhor é o princípio É o meio É o fim É o alfa O ômega O Senhor é aquele que era Aquele que é Aquele que há de vir E nessa manhã Nós consagramos as nossas vidas a Ti Nós consagramos o que nós somos O que nós temos Para que o Senhor seja conhecido Para que o Senhor seja engrandecido Para que o Teu nome seja ouvido na terra Obrigado Deus Pelo privilégio que nós temos De compartilhar Da Tua graça E do Teu evangelho Do Teu amor Da Tua esperança Da Tua glória Que o Senhor seja entronizado 100% nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém Aleluia Uma hora dessa eu começo a pregar Abra sua Bíblia comigo Para você não dizer Que você não abriu a Bíblia hoje Lucas Seu aplicativo Capítulo 17 Lucas 17 Versículo 11 O som A partir do 11 Aleluia Abra sua Bíblia comigo Aleluia Aleluia Nós temos falado sobre graça Nesses dias Amém Muita graça E a graça de Deus Ela é tão Tão graciosa Que as vezes ela dá um nó Na cabeça da galera Mas é assim que é bom Sempre aprendi Que quando a gente começa A ficar meio confuso Com as coisas É porque a gente está aprendendo Eu creio que é um tempo Da gente entender a graça E viver a graça Numa esfera Que a igreja nunca viveu E assim é com Deus Deus ele trabalha Com revelações progressivas Existem momentos E momentos Onde Deus ele vai liberando Novos níveis De revelação Para que a gente possa Atingir a novidade de vida Você está disposto A entrar nesse lugar? Fala um amém Alto aí Aleluia Por favor Isso Cara Você precisa queimar comigo Nessa manhã Você precisa entrar Nesse lugar comigo Nessa manhã Qual é a finalidade Da graça? Quem diria Para mim Qual é a finalidade Da graça? Qual é o fim Da graça? Eu não estou dizendo O fim da nossa vida Com Deus Eu não quero que você Chegue lá No trono branco Mas eu quero que você Entenda comigo hoje Qual é o fim? A finalidade Da graça Para as nossas vidas Nós temos falado Sobre ela Quem tenta? Pode falar alto Qual é a finalidade Da graça Para você? Ninguém vai falar Aleluia Salvar o que você havia perdido O que mais? Da vida eterna Vida plena O que mais? Oi? Relacionamento Aleluia Acabar com a lei Glória a Deus A graça Ela tem um fim E todo Projeto de Deus Ele sempre vem com bônus E nessa manhã Eu quero que você Entenda isso comigo A primeira coisa Que a gente vê É que a lei Acabou Chega ao fim Da lei Com a graça Só que a minha pergunta Deus Deu a graça Para acabar Com a lei? Ou a lei acabou Porque a graça chegou? A lei Ela chegou No seu limite E Deus não falou assim Não, a lei era ruim Então a gente vai fazer Um negócio melhorzinho Paulo nos diz isso Ele diz em Romanos Que a lei era perfeita Santa e boa Mas Nós não soubemos lidar com a lei Mas Deus Ele institui a graça Então a graça Ela não veio por causa da lei A graça Ela estava Antes da lei A graça já existia E ela já estava Determinada sobre a sua vida Antes de Deus Colocar qualquer lei Sabe por que eu digo isso? Porque Abraão Fala que Abraão Foi salvo Pela Lei Não Porque nem existia lei E como que Abraão Foi salvo Se a gente falou Que a graça nos salva? Pela fé Então a graça Ela é antes da lei Ela não veio Simplesmente substituir a lei Ela só veio se revelar Depois da lei Essa que é a questão Ela não era conhecida Ela não era compreendida Alguns homens de Deus Compreenderam no No meio do caminho Daí você vai pegar Abraão Moisés Davi Mas qual que é o fim? Isso não é o fim A gente não chegou no fim da graça Qual é a finalidade? A graça nos liberta de tudo Liberta Mas isso é um bônus Não é o fim Ela nos restitui Nos restitui A graça nos faz alcançar A justiça Faz a gente se tornar A ser como a gente era antes A justiça vem por meio Da graça Mas esse não é o fim O fim É o objetivo Da restituição Por que que nós Tínhamos que ser restituídos? Porque nós Tínhamos perdido algo Que falaram lá em cima Nós tínhamos perdido A graça É só o começo O fim da graça A finalidade da graça É uma só É o relacionamento Ser restabelecido A graça Ela foi instituída Para que mais uma vez Nós pudéssemos nos chegar a Deus Com isso a gente ganha Um monte de bônus Porque Deus é assim Ele gosta de dar bônus Para nós Com isso nossos pecados São perdoados Com isso nós temos Leveza Não precisamos mais carregar Toda a lei Sobre as nossas costas Com isso A nossa vida cristã Ela se torna muito mais clara Mas esses benefícios Que nós colhemos Da graça Não é o fim dela O fim dela É Re Nacionamento Fala então Para o irmão Que está do seu lado Fala assim ó Deus te deu a graça Para você se relacionar Com Ele Aleluia Então vamos com o Lucas Lá Onde nós estávamos Lucas capítulo 17 A partir do versículo 11 Diz assim Indo ele A Jerusalém Isso fala de Jesus Passou Pelo meio de Samaria E da Galileia Entrando Em certa aldeia Deus em voz alta Caiu aos pés de Jesus E com o rosto em terra Dando-lhe graças E este Era um samaritano Jesus perguntou Não foram dez Que foram limpos Onde estão os nove Não houve quem voltasse Para dar glória a Deus Se não esse estrangeiro Então lhe disse Levanta-te Vai A tua fé A tua fé Te salvou Cara Esse texto Para mim Ele Ele me Ele me dá um negócio Aqui dentro Parte uma alegria Absurda Parte um desespero Quem me conhece Sabe que eu gosto De bater Espero que você não Apanhe muito de mim Hoje Estou brincando Cara São dez leprosos Sabe o que o número dez Significa na Bíblia Dez fala de totalidade Todo Completa Representa sempre um total Eram as dez virgens Conhece essa parábola As dez virgens Que estão com o candelabra Assim Com o candeeiro Dez por quê Porque dez representa Totalidade Era a totalidade da igreja Indo encontrar com o noivo Mas só cinco Só aquelas cinco Que cinco é o número da graça Só as cinco Conseguem entrar Eu não vou pregar isso Para vocês Hoje Dez É totalidade Eram dez os espias Que foram espiar a terra Sempre são dez Quando Deus Ele trata de totalidade E doze Quando Ele trata de governo Mas nesse caso Ele fala de dez Sabe por que dez? Porque dez leprosos Representam A totalidade Da humanidade Esse texto Ele está falando Que a totalidade Da humanidade Viu Jesus passar E chega um ponto Que não tem Ela começa a entender Que ela precisa aclamar E vai chegar esse dia E eles começam a aclamar E falar assim Jesus Tem compaixão E você sabe O que significa Lepra Na Bíblia É uma das doenças Mais antigas Que existem Relatada historicamente É a lepra E no antigo testamento Se você olhar lá Tem muito sobre lepra O cara fazia uma coisa errada O cara ficava leproso Era quase que um castigo clássico De Deus O anjo nem perguntava mais Para Deus Já ia lá e dava o castigo É lepra Com certeza Mas por que que a lepra O que que a lepra Representa Quem sabe o que é um leproso Creio que todos conhecem Leproso é aquela pessoa Que começa a perder Os seus Pedaços Ela começa praticamente A apodrecer Viva O que causa isso É um bichinho Uma bactéria Que entra na pele Nos nervos Nas terminações nervosas E ela começa a degenerar Isso aí O cara para de sentir sensibilidade Perde a sensibilidade Aquela parte da pele Começa a se tornar sensível E começa Em muitos casos A ter mudanças Deve ser já viram Aqueles filmes Que tem aquele leproso Todo detonado Feio Aquilo já Existem tipos de lepra Aquele é um deles É um estágio quase que mais grave Mas o que que a lepra Ela significa? O que que ela tipifica? A gente gosta de usar Essa palavra tipificação A lepra tipifica O pecado Na bíblia sempre Quando alguém faz algo errado Fica leproso Por que? Porque é um sinal de pecado Significa que ele Errou o alvo Ele não fez aquilo Que Deus queria que ele fizesse E ele fica Leproso Então a lepra No antigo testamento E no novo Sempre é tratado Como algo horrível Em vez de eles curarem Os leprosos Que eles não sabiam Que existia uma cura Eles os excluiam Da sociedade Por que? Porque eles eram Homens contaminados Homens que não podiam Mais viver no meio E toda a terra É assim hoje Com exceção de alguns Já A terra Ela foi contaminada Por algo chamado pecado Nós falamos disso Quando falamos de graça Não falamos? O pecado entrou no mundo Por um só homem E passou a todos Porque a lepra é contagiosa Ela passa Todos pecaram Só que um dia Chegou um cara Chamado Jesus Nessa terra E a esperança Apareceu nele E as pessoas olharam E falaram Cara, esse cara Tem esperança Ele é o cara Que pode nos sanar E esses dez Dez depós Eles se apresentam Para Jesus E falam Jesus Estamos aqui Nos ajuda E fala que eles pararam Da onde? De Longe Porque a lepra Ela exclui As pessoas Ela impede O re O relacionamento O pecado Nos impede De nos relacionarmos Com Deus Mas esse Jesus Ele pega e fala assim Ó Vão lá Se apresentam Os sacerdotes Jesus não falou Vocês estão curados Sejam limpos Mas ele deu Uma instrução Para eles Ó Vão lá Se apresentar Para os sacerdotes Jesus faz isso Por uma intenção Que a gente já vai ver No texto Não porque ele queria Que eles fizessem Algum ritual Para serem limpos Porque não ia ser Isso que ia purificar eles E esses dez Saem Do encontro Que Jesus Estão indo E de repente Eles percebem Cara Olha o teu rosto Teu nariz Está aí Velho Nossa Sumiu As manchas Eu estou sentindo Cara Imagine você Ser curado Dessa maneira Imagine a emoção De você olhar E falar Cara Fui reestabelecido Não tem mais nada Podre em mim Eu estou limpo Eu e você Éramos assim Sujos Muitas vezes A gente tenta Cobrir as coisas Né E aí você pega Aquele vestido Mais caro Aquele terno Mais bonito E fala assim Não vou esconder A minha lepra Né Sabe o que vai acontecer Daqui a algum tempo Esse terno Vai começar A ficar fedido As secreções Vão começar A sujar Essa roupa Porque não tem nada Não existe roupa Que possa cobrir O pecado Só uma coisa Pode cobrir o pecado A obra de Cristo Ele remove E te torna limpo Você se tornou limpo Meu querido Jesus liberou Uma palavra Sobre toda a terra Não foi sobre um Nem sobre o outro Ele morreu Por toda A terra Toda a terra Toda a terra Foi limpa Toda a terra Foi descontaminada Toda a terra Só que A graça Alcançou a terra Mas o problema É que a terra Não voltou Para se encontrar Com o dono Da graça Eram quantos Leprosos Quantos voltaram Muitos recebem A graça Mas poucos Usam a finalidade Que ela foi dada Para ele O que você tem feito Com a graça É muito bom Ser limpo Não é? Ser leve Poder usar uma roupa E saber que a roupa Não vai ficar fedida Poder ter uma vida leve Uma vida solta Isso é muito bom Essa é a graça De Jesus E para a liberdade Que ele chamou nós Para sermos livres Só que mais do que isso Ele nos chamou Para que nós tivéssemos Vida e vida em Abundância E só um lugar Que você encontra Essa vida em abundância É na presença do rei E aquele leproso Ele entendeu Um só Dos dez Dez por cento Do total Ele conseguiu entender Cara Nós somos limpos É Eu imagino a festa deles No meio do caminho Pulando Se alegrando Isso Estamos limpos Estamos limpos O que a gente vai fazer? Cara Eu vou contar para minha mãe Não Eu vou voltar Eu preciso voltar para minha aldeia Não Eu tenho que isso Um deles Não cara Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Vamos voltar lá Aquele cara É o cara Ele que deu isso Para nós Eu preciso agradecer Ele E sabe o que Que esse cara faz? Esse cara Que antes estava longe Porque ele não podia chegar perto Ele falou Me cura A hora que ele foi curado Ele não virou as costas E foi embora Sabe o que ele fez? Saiu correndo E se jogou aos pés Daquele único Que podia ser glorificado Por aquilo Ele pôde tocar Eu falo Agora eu posso chegar perto Agora eu posso ter relacionamento Com você Obrigado Obrigado Foi isso que aquele leproso fez Ele entendeu a graça Ele entendeu Eu fui limpo Para poder me relacionar com você Jesus Para eu poder ter uma comunhão com você Eu preciso de você Eu não preciso do que está no mundo Eu não fui limpo Para viver uma vida boa Eu fui limpo Para viver ao teu lado Fala um aleluia Para mim Por favor Você foi limpo Para viver com o rei dos reis Com o senhor dos senhores Sabe por que um só voltou? Porque só um Decidiu entregar o livre-arbítrio dele Naquele jardim do Éden Adão e Eva pecaram Porque eles resolveram usar o livre-arbítrio dele Mas no jardim do Getsemane Jesus quando está suando sangue E clamando Ele resolve devolver o livre-arbítrio dele Ele fala assim Eu não quero Mas que não se faça o que eu quero Faça o que o senhor quer No primeiro jardim Nós recebemos o livre-arbítrio No segundo nós devolvemos para ele Porque esse é o fim O relacionamento Ele começa no livre-arbítrio De decidir se relacionar com ele Depois disso Você não precisa mais disso Deixa que ele te fala É melhor Vive o que ele quer para você Te garanto O que você sonhou É muito, muito pequeno O que ele sonhou com você Antes do mundo ser criado Ele sonhou com você Não para viver Cem anos nessa terra Ele criou você Ele criou você Para viver uma eternidade com você E você tem se preocupado Com o seu dia a dia A graça te libertou Para que você completasse a obra Para que você encontrasse a plenitude Do relacionamento com ele Então faça como esse Esse leproso Você recebeu algo Glorifique a ele Esse cara na hora que ele entendeu Ele começou Aleluia Glorificar Ele te salvou Glorifique 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 É É Foi por você Pra você E agora volte para o amado Faça como ele Eu vou correndo A gente cantou aqui no começo Eu vou correndo Eu vou correndo Eu vou correndo Eu preciso voltar lá Eu preciso voltar Só que agora você não precisa voltar velho Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui É Então o adore velho O adore O adore Se coloca de pé O adore O adore Adora ele É Ele está aqui Volte para ele Use da graça Use da graça Use da graça Para se relacionar com ele Ele te ama Ele te ama Entroniza ele Entroniza Aleluia E aí Ele está aqui no final E aí Ele é Ele está aqui no final